Irmãos, nós estamos aqui para mais uma vez meditarmos na Palavra de Deus. São Mateus capítulo 25 vai ser o texto para nossas considerações nesse momento. São Mateus capítulo 25, nós vamos ler um reciclo específico e este será o versículo 13. Mateus capítulo 25, versículo 13. Eu tenho certeza que você tem lido a Bíblia suficiente para já ter percebido que esse contexto de Mateus está dentro do sermão profético que Jesus pronunciava já falando da sua vinda e os eventos relacionados a ela. E quando chega no versículo 13, nós nos encontramos aí num contexto em que Jesus conta uma parábola começando desde o versículo 1 do capítulo 25. Mas no versículo 13, Jesus nos dá um alerta e ele diz Se nós lermos os versos anteriores, Jesus dizendo que no reino dos céus será semelhante a dez virgens que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E cinco delas, diz o capítulo 25, versículo 2, eram prudentes, porém cinco eram como? Eram insensatas. Uma outra versão diz, eram loucas. E diz o verso 3, a minha versão diz loucas. Aqui diz, as loucas tomando as suas lâmpadas não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E diz o verso 5, que tardando o esposo, elas fizeram o quê? Adormeceram, não é isso? Uma versão diz, tosquenejaram, que é o mesmo que adormeceram. Como é que diz a sua versão aí, Carla? Antes de adormeceram, aí diz uma palavra qual é? Cochilando, elas adormeceram, não é verdade? E agora segue o verso 6, dizendo que, mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas, e as loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo, não seja o caso que nos falte a nós e a vós, e de antes aos que vendem, e comprai-o para vós, e tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas, entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo, senhor, senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo, disse o quê para elas? Em verdade, em verdade, vos digo que não vos conheço. Vocês lembram de já ter ouvido Jesus falar essas palavras em outro lugar, lá em São Mateus 7, não é verdade? Muitos naquele dia me dirão, mas senhor, em teu nome operamos milagres, em teu nome fizemos curas. Não é isso que ele vai dizer? Apartai-vos de mim, malditos. Vós que praticais a iniquidade, não é isso? Eu não vos conheço. Irmãos, quando a gente pensa na parábola das dez virgens, qual é a diferença básica entre as prudentes e as insensatas? Entre as prudentes e as loucas? Se você tivesse que resumir, o que você diria? A diferença entre uma e outra, entre um grupo e outro, era qual? Primeiro, quantas eram virgens? As dez. Quantas vigiaram? As dez, não é verdade? Vigiaram, estavam ali esperando, não é? Agora, quantas se prepararam para o não planejado? Ou seja, quantas levaram azeite de sobra para, no caso de uma emergência, ter, só cinco. A verdade, queridos, é que o que diferencia os dois grupos é exatamente a questão de um grupo estava preparado, o outro grupo estava despreparado. Essas dez virgens, meus amados, elas tinham todas lâmpadas, mas apenas a metade fez a provisão necessária. Lembremos-nos de que todas elas tinham lâmpadas, mas nem todas elas tinham azeite de sobra. Irmão Elza Pouco estava falando da necessidade de nós orarmos mais. Irmãos, o que é que significa isso? Oração, leitura da Bíblia, comunhão com Deus, ir à igreja, frequentar aos cultos na igreja, isso tudo, irmãos, é traduzido por este azeite de reserva. Sabem, nós muitas vezes oramos o mínimo só para a gente passar na prova, para dar aquela aliviada na consciência. Hoje eu já orei. Então a gente se limita a orar quando vai dormir, quando acorda e quando vai comer. E geralmente são orações muito rápidas, são rápidos contatos com Deus. Porque em geral, quando a gente vai dormir, a gente já está cansado demais para orar. A gente força o corpo máximo. Deixa para ir para a cama quando já o olho está pesando. Deixa eu ir para a cama porque eu estou com muito sono. Como é que você ora com muito sono? É impossível. Bate na cama, dorme. Quando acorda já está na hora de ir para o trabalho. Já não dá mais para fazer aquela oração tranquila. De novo, é uma oração rápida, é um rápido contato com Deus. Quando a gente senta para comer, em geral, a gente já está com fome. E é meio complicado você orar sentindo o cheiro da comida, ainda mais se for uma comida feita pelo Renato. Então, não dá para orar muito, você quer comer logo. E de novo, um rápido contato. E assim nós vamos levando a vida espiritual. Na igreja, a gente vai ao sábado. Porque durante a semana não dá. E agora, imagina, irmãos. A gente faz o mínimo necessário para ninguém poder dizer que estamos longe de Deus. Acontece que isso é o mínimo necessário. A parábola nos fala de uma demora. Irmãos, eu fico às vezes pensando. Que coisa? Demora. Será que o noivo está demorando mesmo? Sabem que esse assunto tem levado a muitas discussões sobre a possível tardança do noivo. A minha Bíblia diz no versículo 5, queridos, que todas elas ficaram sonolentas e adormeceram. Todas elas. E até esse ponto aí a gente não vê muita distinção entre um grupo e outras. Todas aguardavam o noivo. Todas ficaram sonolentas. Agora, irmãos. Essa parábola não está tratando de um grupo de crentes versus um grupo de descrentes. Essa parábola trata de um grupo de filhos de Deus. O objetivo dela é salientar uma indiscutível realidade. A realidade de que existem atitudes diferentes entre os seguidores de Cristo. Entre nós, existem dois grupos. Existe um grupo que está levando a sério essa questão chamada céu. E existe um grupo que pensa que leva a sério. Mas os seus frutos revelam outra coisa. Sabe, às vezes é comum quando a gente pergunta para um dos nossos, qual é a coisa mais importante na sua vida? Oh, é o céu. Ir para os céus com Jesus. Ah, é mesmo? É. Com quantas pessoas você hoje falou sobre esse assunto? Geralmente, irmãos, não falaram com ninguém. Está tendo uma febre aí agora em meio a alguns brasileiros por aí. Felizmente, não chegou aqui. Se chegar, me pede um material que eu darei com prazer. Tem um negócio chamado Telex Free. É a doença do momento no meio dos brasileiros. O nosso pessoal quer ganhar dinheiro sem fazer força. E qualquer coisa que ofereça essa possibilidade, o pessoal se agarra de unhas e dentes. É mais ou menos como acontece com o desejo de todos de terem documento nesse país. Quantos advogados inescrupulosos já ganharam muito dinheiro por causa desse desespero, desse desejo desesperado do imigrante ilegal? Aí aparece um advogado aí dizendo que conhece uma lei de 1900 e não sei das quantas, e que de acordo com essa lei é possível, mas você tem que dar 3 mil dólares de entrada e o negro já vai logo depositando sem nem parar para saber se é de fato esse indivíduo um advogado. Eu tive um caso assim em Dallas. E foi terrível. Veio um casal de advogados lá da Flórida. E queriam falar com um grupo de irmãos e queriam usar uma sala da igreja. E um irmão que estava empolgado com a ideia e foi o ponto de contato com eles, veio a mim e disse, pastor, eu queria saber que sala a gente pode usar. Eu falei, nenhuma. Mas como? Eu falei, nenhuma. Mas pastor, nenhuma. Eles são da igreja. Não importa. Não importa. Na igreja tem joio e tem trigo. Não vão usar nenhuma sala. Entende? E aí, na hora do sermão, eu dei uns alertas para a igreja. O casal estava sentado lá. E a saída desse irmão chegou para mim. Poxa, pastor, mas se eu precisar fazer aquilo, falar na frente do pessoal. Eu falei, sabe por quê? Esse pessoal é picareta. Não, eles já fizeram essa reunião lá na igreja de Fort Lauderdale, pastor. Eu falei, você me falou isso quinta-feira. E eu liguei para o pastor de Fort Lauderdale. E ele disse que não teve nenhuma reunião lá. Entende? Então, são dois picaretas mesmo. Bom, mas ele estava tão empolgado, porque eles prometeram a ele, depois que eu vim saber, que se ele conseguisse algumas pessoas, que o processo dele ficaria de graça. Aí que eu entendi que aquele santo queria rezar. Mas, enfim, no final, não deixamos fazer na igreja. Aquele cidadão levou todo mundo para a casa dele, os interessados. E foram. E todos perderam dinheiro. Entende? Mas conselho não adianta. Quando as pessoas põem uma coisa na cabeça, meu amigo, se Deus não consegue, quem sou eu? Então, agora estão alguns interessados com esse negócio de telex-free. Eu chamaria de telex-free. O nome é telex-free. Entende? Isso é uma picaretagem. É sistema de pirâmide, irmãos. É você ganhar dinheiro em cima da miséria de alguém. Alguém está perdendo para você. Alguém está chorando para você sorrir. Alguém está perdendo para você ganhar. Isso é coisa do diabo. Não entre nisso. Hein? Lá no Brasil já foi declarado ilegal. E aqui já começa a mostrar agora outra faceta. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Esses mesmos indivíduos que nunca tiveram tempo para falar de Jesus para ninguém, agora tem que falar com cinco pessoas todo dia do telex-free. Aí tem tempo. Eles têm tempo. Entende? E falam do telex-free com uma empolgação que eu nunca ouvi falando da volta de Jesus com aquela empolgação. Irmãos, vamos acordar? Vamos ser sinceros conosco? Vamos ser sinceros conosco mesmos? Sabem, essas virgens, queridos, representam nós. Representam dois grupos que estão presentes dentro da igreja de Deus nos últimos dias, irmãos. As loucas, elas não tinham óleo. O óleo na Bíblia é um símbolo do Espírito Santo. E é também um símbolo, irmãos, da fé em Cristo. Uma fé fortalecida pela oração e confirmada por uma vida de obediência. E sabem, amados, a demora do noivo foi o grande teste para as duas, para os dois grupos. A demora do noivo. E sabem, o significado e o propósito de tal demora, irmãos, estão ocultos aos nossos olhos por enquanto. Por que Jesus ainda não veio? Eu não sei responder. Eu não sei responder. Eu li um livro há um tempo atrás. E o título, é um título meio melancólico. How long, oh Lord? Entende? E por que Jesus ainda não veio? Continuo dizendo, não sei, irmãos. Nós podemos entender apenas parcialmente. Mas sabem de uma coisa? Às vezes eu fico me perguntando, de que outra forma eu poderia ter sido incluído no plano da salvação, não fosse pela demora? Não. Compreendem? O que dizer de você? Imagine se Jesus tivesse voltado em 1844. Todos nós estaríamos fora. Então, amém, porque não veio ainda. Entende? E talvez se ele tivesse voltado ontem, eu não estaria preparado. Ele me deu mais um dia de chance. Talvez ele me ofereça amanhã mais um dia de chance. Agora, o que é que eu estou fazendo com esses dias? Como é que eu estou vivendo? Irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Eu creio no meu Deus. Eu sei que alguns de nós aqui ansiamos por um documento. Eu só te faço um pedido em nome de Jesus. Não troque sua cidadania celestial pela cidadania americana. Não vale a pena. Não troque sua salvação por um green card. Eu sei, irmãos. A gente já vive aqui de forma indocumentada. E alguns talvez partam do seguinte princípio. Já que eu estou na lama, eu vou me lamear mesmo. Entende? Aí começam a nivelar por baixo. Que diferença tem entre isso e aquilo? Então, sabe? Para eu me justificar, eu vou nivelando por baixo. Irmãos, entendam uma coisa. Esse país tem interesse em que você esteja aqui indocumentado. Sabia disso? É de interesse dessa nação. Não fosse, ele já tinha te mandado embora daqui. Você vai me dizer que ele não sabe que você está aqui. Ele sabe quem é você? Sabe onde você mora. Sabe quanto tempo você está aqui. Em Dallas, aconteceu mais de uma vez. De um familiar lá no Brasil tentar pegar o visto. E eles perguntaram assim, mas e fulano e beltrano? Onde é que estão? Entende? Eles sabem, irmãos. Agora, eles fazem de conta que não sabem. Porque nós estamos trabalhando aqui, gerando divisas para o país. Estamos cheios de deveres. Sem nenhum direito. Então, para eles é interessante. Você pensa que você está tirando vantagem dessa nação? Não. Ela está tirando vantagem de você. Entende? Então, eu não digo isso para justificar. Não. Estamos indocumentados, mas não estamos ilegais. Ilegais estaríamos se a nação tivesse a nossa procura e a gente driblando o tempo todo para ficar aqui. Aí nós estaríamos ilegais. Mas nós estamos legalmente indocumentados. Porque eles sabem que nós estamos. Eu tenho conversado com agentes de imigração que dizem. Um, inclusive, foi nosso agente imobiliário. Trabalha para imigração e nas horas de folga ele é agente imobiliário. E ele disse, nós não estamos preocupados com o bom imigrante. A gente está à procura do mau imigrante. Esse a gente não tem interesse que fique aqui. Ele até disse que um dia ele foi comer com o colega da imigração. Saíram do departamento de imigração e foram comer no restaurante brasileiro ali em Somerville. E os dois esqueceram o crachá de pendurado no pescoço. E eles entraram no restaurante. E ele disse que ele e o colega estão lá pegando comida. De repente, ele só viu um sai por ali, outro sai por aqui, outro sai por lá. E aí ele disse, quando olhou, o restaurante ficou vazio. Aí ele foi para o colega, ia para o crachá. Aí esconderam o crachá. Entende? Ele disse, coitados, deixaram o prato cheio e saíram. Então, eles sabem, irmãos. Eles sabem. Mas eles não estão à procura do imigrante decente, trabalhador. Agora, não use isso para você se afundar mais. Eu conheço gente aqui, por exemplo, que está aí se batendo aí como pode, mas confiando em Deus. Eu tenho ido à corte aqui com a mesma pessoa quatro vezes. Tem um irmão nosso aqui em Boston, que uma das últimas vezes ele foi pego por uma van na rua, que estava botando para dentro, enchendo, e levava lá, descarregava. Enchia de novo lá em Somerville. E o pegaram. E levaram para uma prisão que disseram, olha, ali é para a deportação. E ele teria que ir em uma corte onde disseram, aquela corte ali não perdoa, deporta todo mundo. Acho que eu contei aqui essa experiência, né? E aí, os advogados disseram, olha, não bota o pé lá. Então, me dá 10 mil dólares que eu vou te defender. E eu disse, ele não dá 10 mil dólares para ninguém. Você entrou pelo México. E nós sabemos o que acontece com essa história. O moço está aí, sabe? E continua, ele tem que trabalhar. E Deus cuida, irmãos. Confiemos em Deus. Essas virgens, elas, as loucas, passaram a confiar tanto em si, que não fizeram provisão. Estavam autossuficientes. Não, nós temos. Mais ou menos como acontece com a igreja de Laodicea. Rico sou e de nada tenho falta. E, meus amados, nós temos que entender uma coisa. Se não fosse a demora, como é que nós poderíamos aprender lições de paciência e de perseverança? Sabem, nós temos ouvido indivíduos, inclusive, acusarem a igreja porque Jesus ainda não veio. Eu já ouvi pregadores dizerem, sabem por que Jesus ainda não veio? Porque a igreja não está fazendo o seu trabalho. Nós estamos atrasando a volta de Jesus. Queridos, Ellen Joy te disse que os planos de Deus não conhecem atraso nem antecipação. Na plenitude dos tempos, ele veio da primeira vez e na plenitude dos tempos ele virá de novo. Jesus disse daquele dia e hora. Ninguém sabe. Então, para mim, isso já evidencia que tem um dia no calendário de Deus e tem uma hora. Entende? Então, irmãos, o que eu posso fazer é, enquanto espero, eu me perder pela minha negligência. Não é eu empurrar com a vara a volta de Jesus para mais tarde. Não. E ele ainda não veio por misericórdia mesmo, porque ele é longânimo para conosco. Irmãos, na hora mais escura, quando o sono era mais forte, mais pesado e as forças estavam em seu menor nível de resistência, foi aí que o noivo apareceu. Sabem que a meia-noite, na parábola Jesus diz que a meia-noite o noivo veio. E essa meia-noite, irmãos, não deve ser vista como um sinal de tragédia. Uau! Uh! Não! Muito pelo contrário, queridos. É a hora quando o céu virá aos seres humanos para oferecer-lhes paz. Na hora em que nossas forças estiverem mais fragilizadas, ele virá para nos restaurar. E olhem, queridos, aí nós só poderemos estar prontos ou não. A luz do dia, as prudentes e as loucas pareciam todas iguais, mas quando veio a noite, a diferença se evidenciou. O ponto central da parábola, irmãos, parece muito claro e é evidente. O ponto central dessa parábola para mim está no verso 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem virá. Oh, meus amados, aqui está. Pelo menos duas características da vinda do Senhor são delineadas aqui. A primeira delas é o seu caráter repentino. Quando você menos esperar, Jesus virá. E o segundo ponto, eu diria, seria o seu caráter inesperado quanto ao tempo. Nós não sabemos. Tem o hino do nosso inário. Será de manhã, no começo do dia, ou será pela tarde? Nós não sabemos. Isso deve nos levar a estar preparados todo o tempo. A hora que ele vier, eu estou pronto de mala arrumada. E agora, irmãos, eu vou dizer aos senhores uma coisa. Como é que a gente pode se preparar? Esse tem sido o tema de muitas orações, tema de muitas pregações e até mesmo temas hinos. Como eu posso me preparar? Sabe, irmão, o preparo. Alguém usou uma frase que eu já penso ter mencionado aqui? O fracasso no preparo. Ou seja, fracassar no preparo é preparar para fracassar. E tudo o que Satanás quer é nos levar a fracassar no preparo. Eu vou encerrar porque o tempo diz que é hora. Eu vou dizer algo aqui agora que talvez, no mínimo, eu vou chocar alguns. Mas existe algo muito mais importante do que nos prepararmos para a volta de Jesus. Alguém concordaria comigo? Eu estou dizendo que existe algo muito mais importante do que nos prepararmos para a volta de Jesus. Alguém poderia me ajudar? O que poderia ser mais importante do que isso? Preparar outros? Poderia ser? Sem dúvida. Mas algo muito mais importante do que eu me preparar para a volta de Jesus e preparar outros. O que poderia ser? Everton Franz e o Atessa lá atrás. E quando Everton Franz e a Atessa é que o negócio está sério. Irmãos, o que é que poderia ser mais importante do que eu me preparar e preparar outros para a volta de Jesus? Faz parte do preparo e de preparar outros. Faz parte do preparo e de preparar... Faz parte do preparo... Mas é muito simples. Queridos, muito mais importante é o quê? Exato, você quase acertou. É permanecer preparado que dá no mesmo. Muito mais importante do que eu me preparar é eu permanecer preparado. Sabe? Muitos começam bem, mas terminam mal. Muitos se preparam, mas depois relaxam. Nós, irmãos, temos uma especialidade. Nós somos especialistas em ensinar as pessoas como se tornarem cristãs. Nós temos estudos bíblicos incontestáveis, porque a verdade é incontestável. E a igreja adventista, irmãos, é imbatível com a Bíblia na mão. Graças a Deus. Assim o é. Mas nós temos fracassado em ensinar as pessoas como continuar sendo cristãos. Nós temos sido muito bons na matéria de ensiná-los a se tornar cristãos. Mas na matéria de ajudá-los a permanecer cristãos, a gente tem falhado. E eu pergunto, de que adianta eu me preparar e não permanecer preparado? As dez virgens se prepararam? Se prepararam, sim. Qual foi a diferença entre cinco e cinco depois? Cinco permaneceram preparadas e as cinco apenas se prepararam, mas não conseguiram permanecer preparadas. E se você ver bem quando Jesus fala lá em São João 8, quando ele diz assim, Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A gente poderia fazer uma ilustração aqui sem forçar o texto, irmãos, que ele menciona o próprio Satanás em São João 8, 32. Ele diz, Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. No verso 44, que alguém poderia dizer, mas Satanás não conhece a verdade? Conhece? E por que ele não foi liberto então? O verso 44 diz claramente, no meio do verso, diz aí que Satanás não se firmou na verdade. Esse foi o problema de Satanás. Ele conhecia a verdade, mas ele não se firmou na verdade. Por isso ele se tornou Satanás. E olha, queridos, eu tenho conhecido alguns ex-cristãos que se tornaram marginais. Você conhece a história de ex-padres, que hoje estão atrás das grades, porque se tornaram pedófilos? Entende? Então, ser um líder, ser um cristão, sem permanecer cristão, de nada adianta. Você pode atingir o nível acadêmico que você quiser, teologicamente falando. Esse é o ponto, irmão. Se a pessoa não permanece preparada, de que adiantou? Lembrem-se do que Jesus disse em Mateus 10, 22? Aquele que perseverar até o fim, será salvo. Não adianta, irmãos, apenas conhecer, perseverar por um período. Temos que perseverar até o fim. Eu quero encerrar lendo dois textos com os senhores, se me permitem. Lá no finalzinho da Bíblia, Tiago. Tiago capítulo 5, nós iremos ler os versículos 7 até o verso 11. Tiago está logo depois de Hebreus, e vocês conhecem. Tiago capítulo 5, versículos 7 até 11. Olhem só o que diz aqui. Tiago capítulo 5, versículos 7 até 11 diz. Vou aguardar até que todos encontrem. Tiago, todo mundo abriu a Bíblia? Tiago? Tiago? Sandrinha abriu a Bíblia já, Sandrinha? É mesmo, o Janice também só traz a Bíblia de letra pequena? Assim não dá, né, Sandrinha? Mas veja só. Tiago capítulo 5, versículos 7 até 11 diz assim. Sede, pois, irmãos, pacientes até quando? Até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e seródia. Sede vós também, pacientes. Fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmã, irmãos, não vos queixeis uns aos outros, ou uns contra os outros, para que não sejais condenados, eis que o juiz está às portas. Meus irmãos, desculpem, ele segue dizendo. Tomai, por exemplo, de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Agora, voltem comigo umas páginas, talvez três páginas, duas ou três páginas, até Hebreus, capítulo 12, versículos 1 e 2. Hebreus 12, versículos 1 e 2. Vejam só o que nos diz o texto. Hebreus 12, versos 1 e 2 diz. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para quem, irmãos? Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à direita do trono de Deus. Meus amados, aí está o conselho bíblico. Apliquemos-lo à nossa vida. Sabem, eu não quero chegar perto do céu. Eu quero entrar lá. Na Bíblia, há tantos exemplos de pessoas que começaram bem e terminaram mal. Que pena! Você e eu podemos começar bem e terminar melhor ainda. Tudo depende de você e de mim. Tomemos tempo para fazer a nossa provisão de azeite. Tomemos tempo, irmãos, com a Bíblia na mão e com o joelho no chão. E nós veremos grandes coisas acontecerem. Nós veremos grandes mudanças acontecerem dentro de nossa casa. Com nossos filhos rebeldes. Com o nosso cônjuge rebelde. Com o nosso chefe rebelde. Nós vamos ver milagres acontecerem à nossa volta. Passamos a experiência. Que Deus nos ajude a assim proceder.